E aí, Rafa, beleza? Pô, mano, tô bem. Pô, fiquei sabendo o que aconteceu aí, pô. Chato, hein? Fala o seguinte, mano, vamos pro pagode no bar ali, vamos lá se divertir um pouco. Tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Não, demorou. Põe uma beca legal aí, vou me arrumar aqui também. Daqui a umas meia hora você me liga quando estiver chegando lá. Beleza? Aí, pra você que tá triste, sozinho, o samba de roda é a solução. Se liga aí. Lê, 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 l Coração, vai mostrar o seu caminho, preste uma beca legal, vai com o pagode no bar, deixe que o seu astral, com o tempo vai melhorar. O samba tem o dom de mudar, a vida de quem começa a sambar, bandeiro e cabaco, tatá e violão, é samba de rosa, a galera batendo na palma da mão. Não tem melhor remédio do que o samba, é samba de rosa, vamos juntos, vamos cantar rapaziada. Se você não quer sair, fica aí triste sozinho, deixe que o seu coração, vai mostrar o seu caminho. Veste uma beca legal, vai com o pagode no bar, deixe que o seu astral, com o tempo vai melhorar. O samba tem o dom de mudar, a vida de quem começa a sambar, bandeiro e cabaco, tatá e violão, é samba de rosa, a galera batendo na palma da mão. Aí se você tá triste sozinho, põe uma roupa legal, arruma o cabelo, sabe como é, né? E vem pro samba, vem pro samba de rosa que você vai se sentir muito, muito melhor. Samba, vamos lá! Tá vendo só? O amor que eu sentia Era forte demais, acabou com a paz que existe